Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo, tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu sou o pastor Valberli Lima e venho trazer para você mais uma leitura bíblica. A leitura bíblica, nós sabemos que ela é necessária. É necessária para todo cristão. Porque se o homem, a mulher de Deus, se o cristão, ou até mesmo uma pessoa que não faça parte da fé cristã, ela só vai receber bênçãos lendo a palavra de Deus. E nós estamos aqui trazendo mais uma leitura bíblica para você. Mas antes disso, eu quero te pedir que você venha se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ativar as notificações e deixar o seu joinha ou o seu gostei em Abraico, que aí é a Rafa, e nós estaremos aqui. Vamos estar agora passando o nosso roteiro bíblico. Glória a Deus! O nosso roteiro bíblico de hoje é... É hoje, depois de quatro anos. É hoje, depois de quatro anos. Hoje é o dia em que a nossa seleção vai estar jogando, o seu primeiro jogo. E nós queremos que, verdadeiramente, depois de quatro anos, são quatro anos que são passados até a última Copa. E nós estamos alegres, né? Porque é mais um ano em que nós vamos estar aqui, juntamente com todos os irmãos, comemorando essa estreia do nosso Brasil. Amém? Glória a Deus! Vamos estar lendo hoje, dia 24 de novembro de 2022. Segunda Pedro, capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 43 e 44. E vamos estar também lendo o Salmo 140. Amém? Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Uma excelente leitura bíblica para todos nós nesse dia. Estaremos começando com 2 Pedro, capítulo 2. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Porque, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou ao abismo da escuridão, reservando-os para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora o preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se reduzindo às cinzas às cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afringia todos os dias a sua alma justa, com injustas obras deles. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências, e desprezam toda autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como criaturas irracionais, por naturezas feitas para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção. Recebendo a paga da sua injustiça, pois que tais homens têm prazer em deleites à luz do dia. Nóduas são eles imáculas, deleitando-se em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adutério, insaciáveis no pecar, engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Porque falando palavras arrogantes de vaidades nas concupiscências da carne, engondam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido do mesmo efeito, é feito escravo. Por quanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornando-se-lhes o último estado pior que o primeiro. porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. Volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lama-sal. Livro do profeta Jeremias capítulo 43 Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus aquelas palavras com as quais o Senhor seu Deus lhe havia enviado. Então falaram as Arias filho de Rosaías e Joanã filho de Cariá e todos os homens soberbos dizendo a Jeremias tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer não entreis no Egito para lhe peregrinar. Mas Baruque filho de Nerias é que te incita contra nós para nos entregar na mão dos caldeus para eles nos matarem ou para nos levarem cativos a Babilônia. Não obedeceu pois Joanã filho de Cariá nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos nem o povo todo a voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Mas Joanã filho de Cariá e todos os chefes das forças tomaram a todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido arrochados com o fim de peregrinar na terra de Judá. aos homens as mulheres as crianças e as filhas do rei e a todas as pessoas que Nebuzaradão capitão da guarda deixara com Judálias filho de Aicão filho de Safã como também a Jeremias o profeta e a Baruque filho de Nérias e entraram na terra do Egito pois não obedeceram a voz do Senhor assim vieram até Tapanes então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Tapanes dizendo Toma na tua mão pedras grandes esconde-as com um barro no pavimento que está à entrada da casa de Faraó e em Tapanes a vista dos homens de Judá e diz-lhes assim diz o Senhor dos Exércitos Deus de Israel eis que eu enviarei e tomarei e tomarei a Nabucodonosor rei de Babilônia meu povo meu servo e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi e ele estenderá o seu pavilhão real sobre elas virá e ferirá a terra do Egito entregando a morte quem é para a morte ao cativeiro e a espada e lançarei fogo às casas dos deuses do Egito e eles os queimará e os levará a cativos e ornar-se-á da terra do Egito como se veste o pastor com a sua roupa e sairá dali em paz e quebrará as colunas de Betisemes que está na terra do Egito e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo Livro do profeta Jeremias capítulo 44 A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus que habitavam na terra do Egito em Migdol em Tapanes em Mênfis e no país de Patros Assim diz o Senhor dos Exércitos Deus de Israel Vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá e eis que elas são hoje uma desolação e ninguém nelas habita por causa da sua maldade que fizeram para me irarem indo queimar incensos e servir a outros deuses a quem eles nunca conheceram nem eles nem vós nem vossos pais todavia eu vos enviei persistentemente todos os meus servos os profetas para vos dizer ora não façais esta coisa abominável que odeio mas eles não escutaram nem inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade para não queimar incenso a outros deuses pelo que se derramou a minha indignação e a minha ira e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém e elas tornaram-se em deserto em desolação como hoje se vê agora pois assim diz o Senhor Deus dos Exércitos Deus de Israel porque fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos para desarraigardes o homem e a mulher a criança e o que mama dentre vós do meio de Judá a fim de não vos deixais ali em resto algum irando-me com as obras de vossas mãos queimando incenso a outros deuses na terra do Egito aonde vós entrardes para lá perigrinardes para que sejais exterminados e para que servais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra esquecer de já as maldades de vossos pais as maldades dos reis de Judá as maldades das suas mulheres as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém não se humilharam até o dia de hoje nem temeram nem andaram na minha lei nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais portanto assim diz o Senhor dos exércitos Deus de Israel eis que eu ponho o meu rosto contra vós para o mal e para desraiar toda 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 o Judá e tomarei os que restam de Judá os quais puseram o seu rosto para entrar na terra do Egito a fim a fim de lá peregrinarem e todos eles serão consumidos na terra do Egito cairão a espada e a fome serão consumidos desde o menor até o maior morrerão a espada e fome e tornar-se-ão um espetáculo de excreção de espanto e de maldição e de opróbrio pois castigarei os que habitam na terra do Egito como castiguei Jerusalém com a espada a fome e a peste de maneira que da parte remanescente de Judá que entrou na terra do Egito a fim de lá peregrinar não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá a qual era seu grande desejo voltar para ali habitar mas não voltarão senão um pugilo de fugitivos então responderam a Jeremi a todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses e todas as mulheres que estavam presentes uma grande multidão a saber de todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros dizendo quanto a palavra que nos anunciastes em nome do Senhor não te obedeceremos a ti mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca de queimarmos incenso a rainha do céu e de lhe oferecermos a libação como nós e nossos pais nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém então tínhamos fartura de pão e prosperávamos e não vimos mal algum mas desde que cessamos de queimar incenso a rainha do céu e de lhe oferecer libações temos tido faltas de tudo e temos sido consumidos pela espada e pela fome e nós as mulheres quando queimávamos incenso a rainha do céu e lhe oferecíamos libações a casa e lhe fizemos bolos para adorar e lhe oferecemos libações sem nossos maridos então disse Jeremias a todo o povo aos homens e as mulheres e todo o povo que lhes havia dado esta resposta dizendo porventura não se lembrou o Senhor e não lhe veio a mente o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém vós e vossos pais vossos reis e os vossos príncipes como também o povo da terra o Senhor não podia por mais tempo suportar a maldade das vossas nações as abominações que cometestes pelo que se tornou a vossa terra em desolação e em espanto e em maldição sem habitantes como hoje se vê porquanto queimastes incenso e picastes contra o Senhor não obedecendo a voz do Senhor nem andando na sua lei nos seus estatutos e nos seus testemunhos por isso vós sobreveio este mal como se vê neste dia disse mais Jeremi a todo o povo e a todas as mulheres ouvi a palavra do Senhor vós todo ajudá que estás na terra do Egito assim fala o Senhor dos Exércitos Deus de Israel dizendo vós e vossas mulheres falastes por vossa por vossa boca e com as vossas mãos o cumpristes dizendo certamente cumpriamos nossos votos que fizemos de queimar incenso a rainha do céu e deles derramarmos libações confirmai pois os vossos votos e cumpri-os ouvi pois a palavra do Senhor todos os de Judá que habitam habitais na terra do Egito eis que eu juro pelo meu grande nome diz o Senhor que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito dizendo como vive o Senhor Deus eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito pela espada e pela fome até que todos se acabem e os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito para a terra de Judá poucos em números e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali se subsistirá a minha palavra ou a sua e isto vos servirá de sinal diz o Senhor e que eu vos castigarei neste lugar para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal assim assim diz o Senhor eis que eu entregarei faraó Rofrá rei do Egito nas mãos de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte como entregarei Zedequias rei de Judá como entreguei Zedequias rei de Judá na mão de Nabucodonosor rei da Babilônia seu inimigo e que procurava a sua morte Livro de Salmos 140 Livra-me ó Senhor dos homens maus guarda-me dos homens violentos os quais maquinam maldade no coração e estão sempre projetando guerras aguçaram as línguas como a serpente peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios guarda-me ó Senhor das mãos dos ímpios preserva-me dos homens violentos os quais planejam transportar os meus passos os soberbos armarão-me laços e cordas estenderam uma rede à beira do caminho puseram-me armadilhas eu disse ao Senhor Tu és o meu Deus dá ouvidos ó Senhor a voz das minhas súplicas ó Senhor meu Senhor meu forte libertador Tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha não concedas ó Senhor aos ímpios aos seus desejos não deixe ir por diante o seu mau propósito não levantem a cabeça os que me cercam cubra-os a maldade dos seus lábios caião sobre eles brasas vivas sejam lançados em covas profundas para que não se tornem a levantar não se estabeleça na terra o caluniador o mal persiga o homem violento com golpe sobre golpe sei que o Senhor manterá a causa do aflito e o direito do necessitado de certo os justos louvarão o teu nome os retos habitarão na tua presença glória a Deus glorificado seja o nome nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assim terminamos de fazer mais uma leitura bíblica quero agradecer a você que esteve conosco fazendo essa leitura essa devocional que verdadeiramente precisamos ler a palavra de Deus ler a palavra de Deus para que Deus fale ao nosso coração e nós vejamos verdadeiramente o que aconteceu através da leitura da palavra dos profetas dos apóstolos de Jesus então todos a palavra de Deus colocada aqui para a nossa edificação para que nós tenhamos conhecimento de tudo o que aconteceu no passado e para que nós venhamos a ter um direcionamento para o nosso futuro amém glória a Deus glorificado ao nome do Senhor peço a você que não se esqueça de inscrever esse nosso canal ativar as notificações e deixar o seu ok ou o seu farrafe em hebraico se você estiver precisando de oração uma intercessão ou tiver alguma dúvida como pessoas tiveram dúvidas colocaram perguntaram nós respondemos dentro daquilo que Deus colocou em nosso coração dentro da palavra de Deus amém por isso fique conosco até a nossa próxima leitura bíblica que verdadeiramente estaremos trazendo com a palavra de Deus vamos fazer uma oração neste dia pai querido muito obrigado Senhor por esse dia que nos concedeste pela saúde pelo alimento pelas nossas vidas pelos nossos corpos e o Senhor para te louvar e para te engrandecer pai querido Deus querido Deus eterno Deus misericordioso toma nossas vidas em tuas mãos neste dia pai muito obrigado pela leitura da tua palavra muito obrigado Senhor por nós estarmos aqui para te louvar e para te engrandecer toda honra toda glória seja dada para ti toma a vida em tuas mãos em tuas mãos em tuas familiares toma a tua igreja cada irmão cada irmã toma o teu povo pai aqui pai neste dia pai querido neste dia pai em que teu povo pai está aqui fica conosco pai nos abençoa nos dá um dia tranquilo na tua presença em nome de Jesus nós te oramos te agradecemos amém e amém glória a Deus fique na paz que Deus o abençoe poderosamente neste dia toda honra toda glória seja dada para o nosso Deus amém 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 Tchau.